Salve, salve galera! Tudo bacaninha? Aqui é o Skloon. Hoje eu estou aqui para falar sobre o fone de ouvido KZ-EDX Pro. Um fone de ouvido intra-auricular com dois drives que custa apenas R$ 50,00. E é muito bom! Bom, vamos para o unboxing então do KZ-EDX Pro. Bom, aqui está a caixinha dele então, EDX Pro. Uma caixinha bem compacta. Tudo em chinês aqui, não dá para entender nada. Mas beleza, vamos abrir aqui então. Empurrando aqui, parece uma caixinha de fósforo. Aqui já dá para ver o fone então. Vamos puxar aqui. Tem um plástico aqui protegendo, bacana. Aqui, o que temos aqui? Aqui a gente tem o cabo dele. Vamos abrir aqui o cabo para ver. Está aí o cabo dele. E é um pouco transparente, né? Dá para ver o fio lá dentro. Aqui o conector dele, P2. Esse cabo aqui, eu peguei a versão com o microfone. Microfone de celular também. Que é essa pontinha aqui. E aqui os conectores para a gente ligar lá no fone propriamente dito. Tem dois pininhos ali. Bem bacana. Bom, aqui vem as borrachinhas. E aqui então está o fone, né? Propriamente dito. Manual de instruções. E era isso. É isso que vem na caixa. Bora abrir aqui então. Empurrar aqui, ele está bem fixo. Com cuidado. Saiu. Beleza. Está aqui ele então. KZDX Pro. Bem bonito, gostei. Transparente. Algumas cores brancas. E a gente vai fazer a conexão aqui então. Com o plug. Né? Importante saber certinho o lado, né? Esquerda e direita. Vamos tirar o outro aqui primeiro. Empurrando por baixo aqui, ele sai um pouco mais fácil. Está aí então. Bem bonito. Gostei bastante. Bom, aqui eu já conectei então um dos lados. É importante olhar o manual. Manual da dicas ali. E agora a gente vai fazer a conexão aqui do outro lado. Bem simples, não tem mistério. Só cuidar para não entortar os pininhos ali. Coloca no lugar certo. Põe um pouquinho de força. E beleza. Sucesso. Aqui no manual explica certinho a posição exata de cada lado e beleza. Bom, o KZ-EDX Pro é um fone de ouvido leve e confortável. Ele tem dois drives, o que significa que ele tem um som mais rico e detalhado do que os fones de ouvido com apenas um drive. O cabo do KZ-EDX Pro é todo coberto, o que torna mais resistente e durável. Eu já tive outros fones de ouvido com cabo aparente e eles sempre acabam se danificando, acaba rompendo o fio. Então esse aqui parece ter uma resistência melhor e aguentar melhor. O KZ-EDX Pro é um fone de ouvido excelente, especialmente para o preço dele. Ele é leve, confortável, tem um som rico e detalhado e é durável. Uma de suas características é a acentuação no grave. Então ele tem bastante grave. Para quem gosta de escutar música eletrônica e rock, também é uma boa pedida. E para games também funciona muito bem. E sim, eu recomendo o KZ-EDX Pro para quem está procurando um fone de ouvido de qualidade sem gastar muito. E além de ser bem bonito. Algumas dicas, você pode experimentar diferentes borrachinhas para encontrar o tamanho ideal para você. Ele vem com três borrachinhas, uma pequena, uma média e uma grande. Então a gente sabe que fones intra-auriculares, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade. Eu me enquadro em uma dessas. Mas acaba tendo essa opção de conseguir adaptar vários tipos e tamanhos. Bom, eu estou muito satisfeito com o KZ-EDX Pro. Ele é um ótimo fone de ouvido para o dia a dia. E espero que esse review tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário. Vou estar deixando aqui embaixo o link do AliExpress para comprar. Eu comprei lá, veio bem rápido. Não fui taxado. É uma caixa bem pequena. Ele vem bem embalado. Então não tem nenhum perigo ali. Se puderem comprar pelo link aí, agradeço. Vai estar ajudando o canal. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Amém.